Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance e essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Bom pessoal, o projeto de lei 2164-2021, que trata do destino de criptomoedas confiscadas em ações de autoridades brasileiras, foi apensado nessa semana ao PL 2303-2015, texto do deputado Áureo Ribeiro, que como sabemos busca regular o setor. Na prática, isso significa que os projetos irão tramitar juntos. A movimentação está definida no artigo 142 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que afirma que, estando em curso duas ou mais proposições da mesma espécie, que regulem matéria idêntica ou correlata, é lícito promover a tramitação conjunta, mediante requerimento de qualquer comissão ou deputado ao presidente da Câmara. Proposto pelo deputado Wellington Prado, o PL 2164-2021 determina que todos os criptoativos apreendidos, confiscados ou sequestrados pela União, ou perdidos em favor da União, sejam utilizados nas ações de enfrentamento ao câncer. Já o projeto de Áureo tem um foco bem mais amplo no sentido de regular o setor de criptomoedas no Brasil. O PL foi aprovado em comissão especial e espera agora para ser votado no plenário. O PL que vai ao parlamento está determinando que as prestadoras de serviços de ativos virtuais somente poderão funcionar no país mediante prévio registro, podendo ser exigida autorização de órgão ou entidade da administração pública federal a ser indicado em ato do Poder Executivo. A medida foca em um ponto bastante sensível no mercado. Empresas e exchanges que operam no Brasil não têm registro legal no país. O deputado federal Gilson Marx é uma das vozes mais atuantes no Congresso brasileiro quando o tema é criptomoedas. O legislador criticou em suas redes sociais o PL que passou pela comissão especial. Em entrevista, Marx disse que o Estado deve ficar longe de criptomoedas e questionou. Alguém desafia a dizer que o Bitcoin não deu certo? Por qual motivo se vai fazer uma lei para algo que está dando certo? Existe um mito que está enraizado no subconsciente das pessoas de que precise de uma lei. É pessoal, eles podem confiscar seus bens, seu dinheiro e dependendo do caso até mesmo as suas criptomoedas. Então como alguém em sã consciência vai achar legal um projeto de lei que usa o dinheiro sujo da Receita Federal como algo positivo? Só que isso pessoal, estamos falando sem questionar se o Estado não vai desviar nada, se os políticos e funcionários públicos envoltos a tal processo sejam 100% honestos e se as ONGs ou empresas que vão participar sejam transparentes. Então, antes de qualquer tipo de ação social por parte da máfia estatal, temos que questionar algumas camadas desse processo. Primeiro, será que o Estado tem capacidade de fazer esse processo sem nenhum desvio? Segundo, a origem desse dinheiro é realmente de uma pessoa que lesou outra ou apenas é de quem o Estado decidiu que é um criminoso por não concordar com os impostos? E terceiro, o imposto é algo realmente justo? Mesmo se a pessoa não usa nenhum serviço do Estado? Mas e você? O que você achou a respeito desse assunto? Coloca nos comentários pra gente saber.